A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CONSERVACIÓN MUITO ESPECIAL A CIDADE NO BRASIL O OU TODO PERMITAM-TE A SAÚDO AS PESSOAS QUE ESTÃO AQUI CONNOSTO A DUTORA MARTA MEDA MINHA COLLEGA IVERIADORA DA CÁMARA DA MAIA E ACABO A VER TAMBÉM A PERIODORA CULTURA DA CÁMARA DE MOZINHOS O QUE NATURALMENTE TRADUZ BEM A IMPORTÂNCIA DO EVENTO QUE HOJE ESTÁN A APRESENTAR A SOU A SALÓN MASTA DE MEIO QUE TEM VINDO A ASTABA NO SÍDEO NÓS INAUBREÁMOS ESTOS ESPÁSES COMO UMA EXPONENÇÃO NÁDIRA FONSO SAÍRU PRA ENTRADA DE JORGE E O TEMOS A COLOCAR A PASTIA NUM NUM PADRÃO QUE NOS OBRIGARÁ A PROCURAR MÊS PARA PODERMOS CONTINUAR A FAZERES ESTO ESPÁCOS O LOCAL DE ATRAÇÃO DE INCOLOCAÇÃO E DEGÁBITO QUE É ESSE O NOSSO OBJETIVO NÃO FORAMOS O JOSÉ REGIO ESTAR A OLHAR PARA NÓS ALI SENTADO NAQUELA MESA DE CAFÉ JÁ QUE ERA AQUI O SPAÇO DA EXCELÊNCIA O SPAÇÃO O GRANDE PAIRO DO SEU TEMPO EM CONJUNTO COM COMPETIDO da Oliveira, com a Agostina, com o professor João Maias, enfim, todo um conjunto de pessoas devolutos ligados à cultura do nosso país e que, naturalmente, devemos sempre lembrar. E, por fim, e não é por acaso que é no fim, mas não menos importante, é aquele que nos fez reunir aqui. E queria dizer-vos que esta exposição aqui tem uma história que a empresa do professor Afonso Pinho Ferreira, a Horta ao Póvoa, promove durante todo o ano um conjunto de exposições e que, naturalmente, foi um espaço expositivo que, quando não havia mais nada na Póvoa, era ali o único sítio onde nós poderíamos ter acesso a um conjunto de autores, artistas, e que, naturalmente, fez-nos também avançar para hoje, diz o povo e com razão, não há fome que não traga a fartura, podermos dispor da Póvoa, assim, mais um conjunto de espaços para este tipo de exposições e outros que estão a caminho, como seja a Nova Arena ou a Vila Jorgete, que está em fase final de aquisição por parte do município, aqui bem pertinho, na Avenida Muzinho de Alpé. E dizia eu que esta exposição, que eu tive a oportunidade de conhecer o Jorge, numa exposição precisamente na Horta ao Póvoa, eu achei que seria demasiado egoísta de nossa parte ficarmos limitados àquele espaço, embora muita gente visita as exposições do professor Afonso Pinho Ferreira na Horta ao Póvoa, mas eu achei que o Jorge, por a sua dimensão e por aquilo que nos convoca a todos, merecia mais. Era importante dar a conhecer à Póvoa de Varzinha e a todos aqueles que não estão interessados em visitar esta exposição, neste espaço emblemático, como dizia, é um espaço único, porque é um espaço em cima do mar, com uma luz muito própria e ainda por cima é um espaço duplo, porque à noite tudo se transforma, passamos a ter luz artificial e quem olhar para os quadros de via, quando a gente chega de noite, vê coisas completamente diferentes. E portanto, digamos que esta dupla visão que nos permite ver o artista e a sua honra, convoca-nos naturalmente para este espaço e para fazermos dele um espaço de excelência para este tipo de exposição. Mais uma coisa explica muito bem e muito simples. E aí Amém. Amém.